Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal e pra quem não me conhece, meu nome é Andresa Viana Trabalho com vendas no Mercado Livre e na Shopee E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, arrumando o estoque aqui, tá? Meus produtos, né? Daquilo vendas no Mercado Livre e na Shopee E, como eu tinha dito no vídeo anterior, pessoal, eu estou com poucos cestos de estoque, né? Como vocês viram Então eu vou organizando aí do jeito que dá aqui, né? E o que sobrar, pessoal, eu vou colocar dentro das caixas e também nas sacolas Aí no próximo, aí nas próximas semanas eu vou comprando mais cestos pra conseguir abastecer todos esses produtos que vão ficar fora do cesto Ok? Então bora lá! Bom, pessoal, as carteiras deu pra colocar tudo ali, tá? Tem mais ou menos 400 carteiras Veio tudo nessa caixa aqui, ó Duas colunas, ok Agora bora arrumar essa parte aqui, né? Que são as bolsas ali, tá bom? Tem uma paradinha pra responder esse jovem aí, pessoal Que comentou no meu vídeo No... que eu gravei É... meu primeiro mês na Shopee Gente, era meu primeiro mês na Shopee vendendo, tá? E... já era verdadeiro indicado, assim, mais ou menos É um mês e meio, assim, quase dois meses Já viramos vendedor indicado Vendemos bastante na Shopee E... gravar vídeo E gravar vídeo e gastar quanto tempo? Uma hora? Gente, no máximo que eu gravo, assim, de tempo É uma hora que eu consigo gravar vídeo pra vocês Eu tiro dois dias na semana pra gravar vídeo Na terça e na quinta-feira Tá? Então é uma hora, uma hora e meia No máximo, estourando, assim, duas horas pra gravar esse vídeo Pra postar pra vocês Então, assim, tem... Gente, eu sou mulher Esqueceram que mulher consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo? Então, né? Então, jovem, ó Eu não tô fazendo tudo isso aqui, ó, à toa não, viu? Eu vendo na internet Vendo no Mercado Livre, na Shopee E também gravo aqui no meu YouTube No meu canal, tá? E o AdSense também é uma fonte de renda pra mim Eu não fico só na Shopee e no Mercado Livre, não Eu tenho que expandir o meu negócio, tá? Então fica aí a dica pra vocês E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto